Falar de futebol, que é melhor, né? Exatamente. Rapazinho Palmeiras, hein? Classificado pra grande final. Hoje à noite tem mais uma semifinal, né? Entre Bragantino e... Bragantino e Água Santa. E Água Santa. Nossa querida Água Santa. Exatamente. Água Santa que fez um trabalho maravilhoso aí. Vem fazendo, né? Exatamente. Surgiu como uma grande surpresa e vem fazendo um trabalho maneiro. Água Santa e Bragantino. Hoje à noite esse jogo é na Vila Belmiro, né? Na Vila Belmiro. É por causa da capacidade do estádio, né? Que legal a gente ver o time do interior, né? É muito bom isso. Valoriza pra caramba, né? Valorizando, crescendo, batendo de frente com os times grandes, né? Apesar que o Bragantino tem uma estrutura muito forte, né? Porque pelo patrocínio, né? Que é o Red Bull, né? Sim, sim. Agora a Água Santa também hoje é uma empresa, uma SAF também, né? É conduzindo a pedagogia lá, né? Então, eles estão muito bem. Tá, vamos lá falar do Palmeiras. Toca o hino do Palmeiras. Transformando a lealdade. É. Quando surge ao viver de imponência. Eu lembro porque eu joguei no Palmeiras muito tempo. Sou grato ao Palmeiras. Eu te xinguei muito naquela época. Sou grato ao Palmeiras, né? A gente tem que ser grato a todos os times que a gente jogou. Você acha que eu vou esquecer? Eu sou muito grato. Posso falar um lance que eu lembro aqui? A meia lua que você deu no Ezequiel e meteu um gol em nós. Ah, aquele ali foi 94. Meu Deus. Campeonato Paulista. Último jogo do campeonato. Dei aquela meia lua. Fiz aquele golaço. O Ezequiel tá me procurando até hoje. É verdade. Né? Exatamente. Ele tá me procurando até hoje. Mas eu vi um Palmeiras. O Palmeiras jogou, jogou bem. Sim. Criou muito o goleiro. Depois me fala aí como é o nome do goleiro do Ituano. É. Ele fechou o gol. Ele é do Rio de Janeiro, né? Ele fechou o gol. Ele jogava no time do Rio de Janeiro. Pegou muito ontem. Eu tava até estudando, né? Pra poder falar. Mas é tanta coisa na cabeça que a gente até esquece. Mas a produção já tá aqui. É. Pra gente poder nos ajudar também. A gente precisa de ajuda. É o Jefferson. É isso mesmo. Pegou muito o Jefferson. Já jogou bem contra o Corinthians. Até lembrei de um lateral esquerdo que jogou comigo. Falei, eu não vou esquecer por causa desse lateral. Mas acabei esquecendo. O Jefferson. Catou muito ontem. Pegou. 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 Impossíveis. O gol mesmo. A bola que ele pegou antes de sair o gol, né? Ele pegou. Assim, uma cabeçada queima a roupa. Agora, vamos pôr um pouco de polêmica aí? Você achou normal o gol? Rapaz, eu vou te ser sincero, né? Tem muita gente que diz que eu fico protegendo o Corinthians. Essas coisas todas que não tem nada a ver com o resultado. Não, não, não. Mas eu achei falta. Eu também achei. Do Gustavo Gomes em cima do zagueiro do Ituano. O curioso foi que o VAR nem chamou pra poder. Não chamou. É o segundo jogo consecutivo do Palmeiras que não chama, né? Que não chama. E aí, o juiz permaneceu com a decisão. Do campo. De campo, né? Do campo. Exatamente. Mas eu achei estranho o VAR não ter chamado o juiz pra poder conferir se o Gustavo Gomes tinha se apoiado ou não no jogador do Ituano. E ele empurrou também. Eu achei que ele deu o empurrão também no cara. É, né? É. Mas enfim. Não, mas o Palmeiras merece estar na final. O Palmeiras merece, jogou bem, criou pra caramba. Os jogadores do Palmeiras, você vê que jogando dentro de casa, vai, busca. A torcida do Palmeiras também prestigiou. A gente tem que parabenizar. Apoiou o time o tempo inteiro. E o Palmeiras tá de parabéns por ter chegado.